Você não sabe se vai ou vem Pouco me importa se o dinheiro é seu Ei, baby, seu cabelo é legal Moda na gringa é feliz Natal Se equivocou, mas ficou tudo bem Agora diz que está na onda zen Ei, baby, você venceu Faça amanhã e pegue o que é seu A maquiagem vai desmanchar Faz o seu medo aparecer Zero a zero, agora eu vou Você deu mole, então eu marco o gol Zero a zero, você venceu Faça amanhã e pegue o que é seu